Olá pessoal, tudo bacana? Galera, nesse videozinho aqui rápido, estarei mostrando para vocês alguns pequenos cuidados que a gente deve ter com tomate, tá? Então, a gente deve ter um bom vaso, tá pessoal? Um vaso bem airado, tá? A gente tem que ter um vaso, eu indico, recomendo, acima de 5 litros para a gente estar produzindo em casa, tá? A gente precisa de uma terra bem airada, a gente precisa de uma adubação orgânica muito boa, tá pessoal? Recomendo para vocês o adubo de aves, tá galera? Recomendo o adubo de aves, tá? E o tomateiro, ele necessita muito, pessoal, muito mesmo da casca de ovo, tá pessoal? Que é rico em cálcio, tá? Porque ele precisa distribuir muitas forças para o fruto, tá? E também para que seu pé tenha uma boa estrutura para estar produzindo excelentes tomates aí na casa de vocês, tá? E também, pessoal, a gente tem que ressaltar que o tomateiro, geralmente, ele vai estar crescendo, né? Progressivamente vai estar crescendo e vai... As folhas de baixo, pessoal, elas vão se apodrecendo, vão ficando amareladas, secas, tá? É normal do tomateiro, tá galera? É normal do tomateiro, a gente deve sempre retirar elas, tá? A gente vai retirando, conforme elas forem amarelando, que elas já estão cumprindo o ciclo de vida delas, tá pessoal? Já ajudaram muito a planta, né? A gente vai podando elas, tá? Para que as de cima, cada vez mais, tenham mais força, tá pessoal? Olha como que está lindo esses cachinhos aqui, olha. Então é isso, pessoal. Aí também, tem uma diquinha importante, que é... Tá vendo esse galhinho aqui, pessoal? Esse galhinho aqui é chamado de chupão, tá? A gente deve estar retirando ele, ó. Porque ele vai sugar um pouco da força da planta, tá? A gente pega uma tesoura, né? Uma tesoura bem limpa, né? E a gente vem aqui, pessoal. Corta ele bem no pezinho, ó. Tá vendo, pessoal? A gente retirou o chupão, né? Que é chamado de chupão do tomateiro, tá? E assim como eu expliquei em um vídeo aí, pessoal, esse chupão aqui também, ele acaba se tornando uma nova planta de tomate, tá? Que vai ter uma produção bem mais rápida do que por semente, tá bom? E é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um e tchau, tchau! 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 Tchau!